A celebração do Domingo de Ramos em Belo Horizonte, região metropolitana. O programa educativo realiza visita em Libras. E ainda, hoje é segunda-feira, dia de conferir as vagas de emprego. Tudo isso no Horizonte Notícia, que começa agora. A Arquidiocese de Belo Horizonte deu início à Semana Santa neste domingo, com celebração de ramos. Fieis participaram de procissão e missa. Confira como foi o cortejo na Catedral Cristo Rei. A procissão saiu da cruz no canteiro de obras da Catedral Cristo Rei. Com ramos nas mãos, fiéis relembraram a entrada de Jesus em Jerusalém, onde foi aclamado como libertador pelo povo. O que é a importância de participar de um momento como esse? Eu acho que é respeito para com Deus, né? Porque se ele entrou lá em Jerusalém com ramos, vai deixar exemplo para nós, né? Para nós, todo ano, lembrar dele como ele fez e nós estamos fazendo também. Para mim, é manter realmente essa tradição, né? A tradição de saudar com o ramo e guardar ele durante todo o ano, para que na quarta-feira de cinzas do ano que vem possa estar também ele transformando em cinzas, né? E para mim é com um símbolo mesmo, né? De perseverança, um símbolo de alegria realmente. E de estar participando desses momentos. Os ramos conduzidos durante o cortejo foram abençoados pelo arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Ao som de Osana, aos poucos os fiéis chegaram à Tenda Cristo Rei, onde foi realizada a missa que dá início às celebrações da Semana Santa. Tempo de oração, esperança e mais amor ao próximo. Nós precisamos renovar o amor em nossos corações, para que ele ilumine a nossa mente e nosso olhar e, sobretudo, nos faça ver os pobres, os que precisam mais, aqueles que são mais fracos da sociedade. Ainda nessa edição, você acompanha a cobertura do Domingo de Ramos, na região metropolitana. Celebração penitencial reúne bispos, padres e diáconos no Santuário Basílica da Padroeira de Minas. Confira na reportagem de André Cristino. Os padres e diáconos da Arquidiocese de Belo Horizonte se reuniram com os bispos em uma celebração especial no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Na preparação para a Páscoa, eles participaram da celebração penitencial do clero. Nós fazemos a caminhada da quaresma, meditando a nossa vida, revendo tudo aquilo que é necessário e hoje, culminando a quaresma, nós viemos aqui para poder pedir perdão a Deus. Porque pensa que padre não tem pecado? Tem sim, não é? Então nós viemos pedir perdão a Deus para nos purificarmos e bem celebrar a Páscoa. A Arquidiocese de BH realiza a celebração penitencial há mais de 50 anos. É um belo exemplo para todos os cristãos. O que é a primeira mensagem que essa celebração passa para todos os nossos fiéis que participam é que pelo batismo todos nós somos missionários e pelo batismo todos nós somos cristãos. Então o nosso dever e nossa caminhada de fé é uma constante conversão. Durante a celebração, os padres se dividiram em duplas para a confissão e reconciliação com Cristo. Reconhecer-se pecador é um exercício de humildade. Quando nós nos fechamos e não elaboramos a consciência de que somos pecadores, de que precisamos da graça de Deus, nós nos tornamos soberbos, vaidosos, prepotentes. E por isso o nosso mundo é um mundo violento, um mundo indiferente com os mais pobres, um mundo na contramão daquilo que nós devemos perseguir, que é a força da justiça. Veja agora as vagas de emprego abertas no Cine da Capital. Uma vaga de motorista carreteiro com ensino médio completo e experiência mínima de seis meses, salário R$ 1.858,00, mas 40% de insalubridade. Uma vaga de vendedor praxista com ensino fundamental completo, experiência de seis meses, salário R$ 1.000,00. Três vagas de auxiliar administrativo com experiência na área e ensino médio completo, salário de R$ 1.487,00. E duas vagas de operador de caixa com seis meses de experiência e ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1.044,00. Excepcionalmente nesta semana, em função do feriado da Sexta-feira Santa, o Cine funcionará até quinta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Informações no site da Prefeitura ou no aplicativo Cine Fácil. Vamos falar de esporte agora, saber as novidades do fim de semana. André, 50 mil torcedores no estádio, num clássico cheio de emoções. Bom dia, Vanessa, bom dia a todos. Muita emoção no clássico ontem no Mineirão. Foi um clássico como o torcedor gosta. Teve gols, teve polêmica, teve confusão. Só pra ter uma ideia, o árbitro deu 11 cartões amarelos, dois vermelhos, Rafinha pelo lado do Cruzeiro e Adilson pelo lado do Atlético. Foram expulsos, não participam da final da semana que vem. Mas pra gente começar bem, vamos ver os gols da partida. Vamos acompanhar, o Cruzeiro abriu o placar com Marquinhos Gabriel. Recebeu, bateu forte no finalzinho do primeiro tempo. A bola desviou no Leonardo Silva e entrou ali. Depois o Tchará achou ali o Ricardo Oliveira, finalizou de canhota. E pra fechar o placar, o Léo fez 2x1. O Fred chegou a marcar mais um para o Cruzeiro, só que fez o 3x1, só que o árbitro foi até o VAR. E aí ele viu que a bola bateu no braço do Fred e aí anulou. Esse gol ficou 2x1 para o Cruzeiro. Com isso, o Cruzeiro reverteu a vantagem. O Atlético fez a melhor campanha na primeira fase, podia empatar as duas partidas. Agora é a vez do Cruzeiro, que joga pelo empate. O próximo jogo já está definido. Será no sábado, 4h30 da tarde, no Independência. O Atlético divulgou ontem, ele tinha opção de jogar no Mineirão ou no Independência. Se tivesse conseguido um bom resultado ontem, o jogo seria no Mineirão. Mas como tem que reverter, o Atlético acredita que no Independência vai ser mais fácil ter o apoio da torcida para sufocar o Cruzeiro e conseguir ser campeão mineiro. A notícia ruim para o esporte mineiro foi que o Sada Cruzeiro foi eliminado para o Taubaté. Perdeu a terceira na melhor de cinco na semifinal e está fora. O Cruzeiro, que é o atual pentacampeão, venceu as últimas cinco edições. Mas dessa vez está fora da disputa. Haja coração, hein, André? Haja coração para acompanhar esporte. Pois é, vamos ver como é que será no sábado quem será o campeão mineiro de 2019. Vamos ver, vamos ver. Muito obrigada, bom dia, viu? Bom dia. Em Caeté, fiéis aproveitaram a missa de Domingo de Ramos para lembrar o retorno da atividade minerária na Serra da Piedade. Pelas ruas de Caeté, a procissão em celebração ao Domingo de Ramos seguiu os ritos da tradição católica. Os fiéis saíram de três paróquias da cidade em direção ao Centro Poliesportivo, onde foi realizada a missa. A gente já começa do Domingo de Ramos a relembrar, né, os passos de Jesus. É muito bom. Mas ao longo da manhã, a celebração assumiu um novo tom da campanha da fraternidade deste ano, que é Fraternidade e Políticas Públicas. E um sólido movimento em defesa da Serra da Piedade emergiu. Mesmo protegida por institutos do patrimônio histórico nacional e estadual e reconhecida pela Unesco, a Serra da Piedade parece não escapar das mineradoras. Lá no Evangelho dizia que se os homens e os discípulos de Jesus se calarem, as pedras falarão. Então assim, nesta reflexão, viemos nessa caminhada e faremos desta Semana Santa também um grande incentivo para que as pessoas possam assumir o caminho da mineração dentro do Estado de Minas Gerais e principalmente um caminho de proteção. Insatisfeita com a liberação da atividade mineradora, a comunidade aproveitou o momento de fé para exibir um balão com imagens da serra, protestar contra a devastação e sensibilizar as autoridades. Que tal fazer uma visita ao museu de uma forma diferente? O programa educativo do Centro Cultural do Banco do Brasil de Belo Horizonte realiza passeios guiados em Libras. A ideia é proporcionar ao visitante deficiente auditivo ou ouvinte uma experiência única ao visitar as exposições do espaço. Uma visita um tanto silenciosa, mas repleta de informação. É pelas mãos de Hélio que o público pode conhecer detalhes das exposições do CCBB em Belo Horizonte. O público surdo pode ter acesso e aumentar o conhecimento, adquirir mais conhecimento e cultura. E é importante para que possa conhecer também o mundo da arte, né? A visita mediada em Libras é uma das ações do espaço para tornar a arte e a cultura mais próximas de todos. É uma visita que é muito no gestual, traz muito para o corpo as informações, então é uma visita realmente acessível para todos os públicos. E a atividade é para todo mundo, ouvintes e não ouvintes. Quem participou do momento gostou. Eu acho que é uma coisa nova, assim, a gente não está acostumado com essa linguagem. Acho que a gente precisa conhecer mais, a gente precisa ter mais interação. É lindo, assim, a gente que é educador, eu fico até emocionada, né? Porque a minha filha, ela ama Libras. Eu disse para ela, nós temos um presente. Porque mesmo ela ficando às vezes quietinha, mas ela assimila tudo, chega em casa e fala para mim, né? E é uma forma também de a gente trabalhar a questão do símbolo, porque a arte trabalha com símbolo, né? O passeio, que é gratuito, dura cerca de uma hora e é realizado três vezes por semana. Às quartas, sextas e domingos. É uma visita que ela tem alguns horários específicos, né? Só ver na programação e estar presente aqui. Pegar o ingresso, que é gratuito, e ir para o terceiro andar, onde geralmente acontecem as exposições. Uma oportunidade de conhecer as exposições promovidas no CCBB e aproveitar o visual de um dos principais cartões postais de BH. Termina agora o Horizonte Notícias de hoje. Para rever o programa, é só acessar o nosso site, tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45. Eu te espero! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho